Falei em vários casos Agora, você vai dar uma rosa, né, uma rosa de pedra. Aí ela tem um estilo na ponte, tem uma rosa de pedra aqui, tem uma rosa de cunha também. Essa é uma cunha por folha, acho que cada uma deles é essa aqui. E ela só cria uma raiz aqui, rosa de pedra, ok? E ela só cria uma rosa de pedra.